Oi gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, primeiro vídeo de 2024. Hoje é dia 2 de janeiro, é terça-feira por aqui e vamos iniciar praticamente a semana hoje, que ontem foi feriado, iniciando aqui mais uma semana, desejando para vocês um feliz ano novo, com muita saúde, muita fé, muita coragem e muita garra para a gente poder correr atrás dos nossos sonhos. Que 2024 seja um ano muito abençoado e bem produtivo para todos nós. Então eu vou começar aqui a semana, começar aqui o dia de organizar na minha casa, tem muita coisa para eu fazer porque eu não fiz nada. O último videozinho que eu postei foi de uns shorts, a faxina que eu fiz no banheiro, mas o vídeo mesmo mais completo foi a última faxina que eu fiz aqui na minha casa e no decorrer eu só fui mantendo mesmo. Mas de domingo para cá eu não fiz nada em casa, então hoje a casa está daquele jeito, vou trocar os lençóis das camas e vou colocar roupa para lavar também. Esse ano, se Deus quiser, com a ajuda de Deus, quero trazer bastante conteúdos aqui, bem diversificado para vocês, conteúdos que eu gosto e espero também que vocês gostem. Quero melhorar aqui, que a gente sempre está em busca de melhorias, edição de vídeo, enfim, tudo que for acontecendo aqui para melhor eu quero estar compartilhando com vocês. Espero muito que vocês gostem de me acompanhar, que fiquem comigo por mais esse ano. Aos novos amigos que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos e já se inscrevam aqui abaixo para acompanhar todos os vídeos que eu vim postar por aqui. E é isso, estou muito feliz, muito grata por esse ano que se inicia e possamos colher bons frutos. E é isso, bora para o vídeo! Então aqui na minha cama está desse jeito, né? Eu acabei de levantar, então vou trocar lençol, tudo, toalha e fazer uma cama posta aqui bem arrumadinha. Eu coloco aquele travesseirinho ali para me colocar o meu celular. Olha, tem um tênis do meu marido ali, tem tênis meu aqui, uma baguncinha de leve aqui em cima. Aqui nesse quarto também, eu não vou trocar o lençol de laço, eu vou organizar essas roupas. O que tiver de suja, né, eu vou colocar para lavar, o que não tiver eu vou guardar. Tênis dos meninos estão aqui. Aqui também tem uma bolsa, né, que a gente saiu ontem, o tempo mudou, aí eu levei essa bolsa. E umas blusas de frica, eu preciso organizar. Olha como é que está aqui. A janela aqui está até fechada. Eu estou falando um pouco baixo, porque o Lucas ainda está dormindo. E olha a situação que está o banheiro. Esse tapete, dá vontade nem de colocar tapete, porque olha a emboleira que fica. Os homens da casa fazem mal a emboleira com esses panos aqui. Tanto que o da Kunzinha eu até tirei. Olha a Kunzinha como é que está. Os tapetes que ficam aqui, como ele não é antiderrapante, eu acabei tirando. Meu marido não tem paciência. Olha o outro que eu coloco ali, o panchão, o outro que fica. Então aqui, tem que organizar essa bagunça. Isso aqui foi um dos pudim que meu marido fez. Aí como essa forma é minha, aí está aqui, ele colocou água para soltar açúcar. O lixinho aqui eu já tirei, né, porque o caminhão do lixo já passou. Preciso lavar, colocou a sacolinha e colocou esse saquinho de leite aqui. Olha a situação como é que está aqui. Preciso colocar esse leite aqui na geladeira e organizar a casa, né, deixar a casa toda organizada. Mas primeiro eu vou colocar as roupas de cama na máquina. Eu sempre gosto de colocar as roupas de cama na máquina e as demais eu vou colocar para bater no tanquinho. E vocês vão acompanhando aí toda essa faxina. O Lucas acabou de levantar, então eu vou trocar aqui todos os lençóis das camas, né, inclusive das camas deles. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Enquanto as roupas estão lá no tanquinho e na máquina, bora dar um jeito nessa cozinha aqui que tá pedindo socorro. Música 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 Lavei aqui pra lá de dentro do boxe essa parede aqui revestida, eu não lavei ela, porque no último vídeo de shorts inclusive eu passei removidor nessa parede, lavei aqui e lavei aqui pela de dentro do boxe, esfreguei aqui no chão. Agora eu vou lavar aqui Pra lá de fora do box E essas paredes aqui Vase a pia Mas eu nem vou mostrar pra vocês Eu já vou mostrar no final, na hora que eu estiver finalizando Eu vou mostrar pra vocês um produtinho novo Que eu vou estar usando aqui no banheiro Mas no final eu já vou mostrar pra vocês Eu usando esse produtinho Então eu vou lavar lá de cá E na hora que eu estiver finalizando Eu venho mostrar pra vocês Terminei a faxina aqui no banheiro Deixei a tampa do vaso assim Pra poder ir secando Aí eu finalizei com um pinho, espinho de lavanda Que eu deixo aqui Eu coloquei esses dois tapetes Coloquei outra toalhinha O box eu lavei com detergente de coco Enxaguei, vou deixar ele secando assim Sozinho, coloquei mais papel Limpei o espelho E agora eu vou finalizar aqui O vaso Eu vou passar esse pato aqui Eu até tenho aquele outro arpique ainda Mas como eu comprei esse aqui Estava doida pra usar ele Ele é game das frutas Ele é de 750 ml Então eu vou estar usando ele aqui A primeira vez aqui no vaso Passei o pato aqui na borda E ele é rosinha E tem cheiro de frutas mesmo Já fala aqui, ó Game das frutas Tem cheirinho de frutas Olha a chuvinha boa que tá caindo aqui agora Vou aproveitar De limpar as janelas Apesar é que a chuva não tá molhando Desse lado de cá Mas na janela da frente Tá molhando Eu vou limpar essa daqui Primeiro com limpa vidros mesmo Tchau! 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 Já vou lavar o chão Aí vou colocar esse detergente aqui Esse aqui ele é de maçã Eu vou colocar aqui Porque ele deixa um cheirinho Mesmo se for o caso De eu borrifar o cheirinho Já ficou cheirinho no piso E vou colocar aqui O vinagre de álcool também Pra fazer a limpeza Hoje na casa Música 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 Então aqui no quarto dos meninos já tá tudo arrumadinho, troquei o lençol, tudo limpinho, olha a janela. Agora eu vou borrifar aqui hoje esse perfume de ambientes aqui ó, que é dificilmente eu borrifar aqui no quarto deles, mas hoje eu vou borrifar aqui na cortina, depois eu tenho até que tirar essa cortina pra lavar. Tô deixando essa planta aqui pra porta não bater e aqui na sala também ficou assim ó, tudo limpinho, olha, graças a Deus tem uma chuvinha caindo lá fora, vou borrifar aqui também o cheirinho na cortina, olha a janela como é que ficou. Depois que a gente limpa com limpa vidro, a água bate e escorre. Vou borrifar aqui pra deixar a sala toda cheirosa. Tá aqui na capa do meu óleo também, olha que paz, passei uma flanela aqui em cima da mesa, vou borrifar aqui no sofá. E aqui eu troquei, limpei também, né, vocês virem, eu limpei a porta, aí aqui eu troquei o tapete, é o outro que tava, porém, esse aqui tá limpinho, aí eu tirei o outro e coloquei isso aqui, aquele pano que tava aqui eu coloquei pra lavar e por enquanto eu deixei esse daqui. Não gosto muito de deixar esse pano aqui que é uma toalha, porque ele acumula muita areia, muita areia no tapete, eu deixei ele só por enquanto. Olha a sala como é que tá, toda limpinha, graças a Deus, tão bom começar aí o ano, a semana, com a casa toda em ordem. As roupas também já tão lá na máquina, as de cama já tá no processo de enxágue, já já eu vou estender pra colocar as do tanquinho pra enxáguar. Aí que esse quarto também eu já limpei, não troquei o lençol de elástico porque não vi necessidade, só limpei o chão e limpei a soleira, não limpei a janela também não porque não vi necessidade. E ficou assim, ó, tudo limpinho. E ficou assim, ó, tudo limpinho. Aqui coloquei as toalhas, né, as frunhas, os lençóis que tava na máquina, já estendi aqui. Aí também já lavei, né, já estendi aqui as que eu tinha batido primeiro no tanquinho e que eu acabei enxaguando na mão. Então são essas peças aqui, tem até lenço aqui no marinho. Agora eu vou colocar do tanquinho aqui pra poder fazer o enxágue e essas daqui também que eu tinha tirado, vou colocar tudo aqui na máquina agora pra poder fazer o enxágue. Tchau! 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 que temos pra hoje, graças a Deus coloquei essa mantinha, que é a mantinha que a gente vai tá embrulhando aí no decorrer dos dias até eu ver que tem necessidade de trocar novamente, aí eu coloquei essas duas capas aqui atrás, essas outras aqui que é do joguinho, e essas duas aqui, ó, o amor mora aqui em tons de amarelinho pra combinar e ficou assim, ó, com o tempo deu uma mudada, eu coloquei esse lençol aqui que, segundo meu marido faz calor mas enfim, olha que gracinha aí eu limpei a janela, né até fechei aqui a cortina olha como é que tá tudo limpinho por aqui, graças a Deus e não pode faltar também o perfume perfume de ambientes, que eu vou borrifar aqui na cama também pra deixar aqui o quarto todo aconchegante, e não tá nem querendo focar, vou borrifar aqui, olha o espelho tá limpo, eu não limpei, mas ele já tá limpinho e tô apaixonada nessa cama posta olha que linda amei é isso, dá continuidade aqui a faixinha e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E minha cozinha ficou assim, ó, toda limpinha Com esse tempo que mudou O piso ficou ruim pra secar, né? Demora a secar Tem uma parte que ainda ficou hunda Mas temos cozinha toda limpinha Tirei os paninhos Em cima do galão de água eu não coloquei aquele outro de renda Porque eu não lavei Então aqui já é pós-almoço Mais ou menos duas e meia da tarde Já lavei a loucinha aqui do almoço Coloquei esse pano de chão Depois eu coloco aqueles tapetes meus Em outra ocasião Aí eu deixei essas loucinhas aqui escorrendo E aqui tudo limpinho Limpei também o fogão Então cozinha ok Também por aqui Aqui na geladeira também Eu limpei ela pra lá de fora Mas eu nem mostrei essa parte E tirei o paninho rosa que tava aí Agora eu vou lavar a lavanderia As roupas da máquina Já tá no processo de centrifugação Né? Pra secar Aí assim que terminar Eu já estendo também Agora eu vou lavar aqui a lavanderia Que tá bem suja Tchau 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 Terminei de limpar aqui na lavanderia Nem mostrei muito pra vocês E olha Ela tá úmida por causa do tempo E ficou úmida assim Por causa que o tempo tá úmido Então demora mais pra secar Estendi todas as roupas Olha Bastante roupas Mesmo que tinha pra lavar Roupas de cama Roupas do dia a dia Ainda ficou as mantinhas Que eu vou colocar pra lavar Coloquei esses passarinhos aqui Porque eu coloquei O negocinho que fica enfiado ali E eu tirei pra lavar Daqui a pouco eu coloco E olha Bastante roupas Maral tudo cheio Limpei aqui Então Limpei a soleira também Então tá tudo limpinho Tanto o piso Quanto A soleira Passando aqui Aqui no meio das roupas Aqui eu coloquei as roupas De serviço Do marido Aqui eu coloquei só as blusas Aí já tá na segunda batida Depois eu coloco aqui na máquina E coloco essas daqui Que é duas calças E as meias Que eu vou colocar pra bater No tanquinho E depois coloco na máquina Pra fazer um chave Roupas lavadas As casas Toda limpíssima Temos por aqui Só agradecer E agora eu vou virar a câmera Aqui pra eu poder finalizar o vídeo Com vocês 10h20 da tarde Olha a pessoa Toda descabelada Vim aqui pra poder finalizar O vídeo com vocês Essa foi a primeira faxina Aqui de 2024 Lavei bastante roupas Casa toda limpíssima Temos por aqui E já vou finalizar o vídeo Com vocês Espero muito Que vocês tenham gostado E se motivado aqui Junto comigo Não esqueça de avaliar o vídeo Deixando seu like Se inscrever aqui abaixo Eu te espero no próximo vídeo Tchau, tchau